Se liga, pessoal! Meu porra, velho! Ô, Vento, mereto, ó! Vai, cara, do mentira! Pessoal, te deixando mais um vídeo aqui, ó! Olha o que a gente encontrou aqui na... ...deco, ó! Dá uma olhada nisso, ok? Olha aqui, vai! Olha isso! Bem-vindo, barulho! Que caro! O que é essa? A MG! Olha lá! Tá pensando que os meninos tão brincando, ó! Cara, que caro! O que é isso? Bora! Olha isso que você tá! Que caro! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara! Olha isso! É muito... Olha esses bancos! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha essa! Olha isso! Olha! Olha então, velho! É sim! Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal